Uma informação um tanto quanto surpreendente pegou o mundo do MMA de surpresa ontem à tarde. Isso porque Dana White, presidente do UFC, revelou à ESPN americana que o Cyril Gane, o mesmo que bateu o Alexander Volkov no último sábado, vai disputar o cinturão interino do peso pesado no dia 7 de agosto contra Derrick Lewis. Ou seja, Francis enganou versus Derrick Lewis, duelo previsto para setembro foi cancelado. A pergunta de um milhão de dólares, claro, passou a ser por quê? Uma vez que o campeão linear, o Enganou, não está lesionado nem nada. Sendo que ele conquistou esse exato mesmo cinturão há apenas três meses, no dia 27 de março. Instantaneamente deu-se início a um verdadeiro barraco nas redes sociais, porque o empresário do predador camaronês reagiu da seguinte forma, abre aspas. Eu fiquei chocado com o UFC fazendo um cinturão interino. O Enganou está voltando para os Estados Unidos agora e esperamos ter alguma clarificação das razões por trás dessa decisão. Aí Dana White, conhecido por ser emotivo e reagir com o fígado, mandou de bate-pronto, abre aspas. Esse cara é cheio de merda, ele sabe exatamente o que está acontecendo e não está chocado coisa nenhuma. Nós avisamos muitas vezes o que ia acontecer. O Enganou está sendo agenciado por incompetente. Markel Martin, o agente, se defendeu. Disse que o Ultimate sabia que o Francis precisava de mais tempo e que eles até disseram ok para setembro. E até disse que o Dana não gostava muito dele porque ele não fazia todas as suas vontades e até o desafiou a expor todas as conversas, e-mails e mensagens, abre aspas. Estou pronto para ser banido pelo UFC, não preciso de vocês. Bom, agora entra o meu trabalho, que é de curar e interpretar os acontecimentos do MMA para vocês. Faz algum sentido criar um cinturão interino quando o campeão linear está saudável e conquistou esse cinturão 3 meses antes? Aparentemente não, nenhum. Há quase um ano, inclusive, não há um cinturão interino na empresa. O Dana White nem gosta muito dessa manobra, que só acontece quando o campeão está lesionado e vai demorar para voltar. É uma gambiarra, um jeito encontrado de não travar completamente a categoria e dela seguir andando. Exemplos não faltam. Adesanya virou o campeão interino dos médios quando o Whittaker não pôde aparecer. O mesmo para Carlos Condit em relação a Jorge St-Pierre. Justin Gaeth, Dustin Poirier e Tony Ferguson durante as lesões do Habib e até Renan Barão enquanto o Dominic Cruz se recuperava. Para o Dana White fazer algo sem paralelo na história do evento por causa de um mês, né? O cinturão interino será disputado em agosto e o enganou estaria de volta em setembro. É sinal inequívoco de esgarçamento e ruptura completa entre as partes negociantes. É tipo, não tem mais papo, quem manda aqui sou eu, sofro as consequências. O ponto é que esse tipo de desacordo entre empresa e lutadores acontece todo santo dia. Por que esse foi mais grave e gerou toda essa repercussão? Aí só tem duas respostas possíveis. A gente sabia que o UFC queria fazer enganou o versus Luz primeiramente em julho. Eles, claro, têm eventos a entregar e calendário a cumprir. O enganou pediu mais tempo e aí ofereceram agosto e o campeão também disse não. O porquê não sabemos exatamente. Às vezes queria ficar mais tempo com a família na África, descansar ou coisa do tipo. Por não haver lesão, o UFC pode ter interpretado como algum tipo de má vontade, como se ele quisesse sentar em cima do cinturão e relaxar. A segunda justificativa é a mais velha de todas. Dinheiro. Agora campeão, o enganou quer receber mais. O UFC não quis pagar e a forma mais simples de pressioná-lo é trazendo outros dois lutadores no estilo tem quem queira. Lembro que o enganou sempre reclamou publicamente do pagamento, comparou as bolsas do MMA com boxe, youtubers, etc. Vale notar também que empresários têm muito pouca alavancagem ou poder de barganha quando negociam com o UFC. Até se brinca nos bastidores que a função de muitos empresários, principalmente os que têm poucos atletas, é dizer sim em inglês. Quando se tem muitos atletas, campeões, pessoas importantes, já dá pra usar um com uma chantagemzinha pro outro e aí acaba todo mundo ficando feliz. Então, às vezes, quando aparece um empresário mais combativo que briga por cada palmo de terra, o líder absoluto de mercado pode ter a reação de uma criança mimada. Tipo, acostumado a nunca ser contrariado, sempre atendido, quando não é, faz biquinho e cria cinturão interino. O repórter canadense Ariel Helwani, que não tá mais com a ESPN americana, até adicionou que o Hunter Campbell, né, advogado principal do UFC que fecha a maioria dos acordos, tem como prática fazer esse tipo de chantagem. Mas, independente de qual dessas versões é verdade absoluta, a decisão é sim uma demonstração de força da empresa. Sinceramente, não acho que vai muito além disso, a ponto do Engano ficar revoltado, se recusar a lutar e tomarem o cinturão dele, por exemplo. Mas a única certeza que temos no momento é que as próximas duas rodadas da categoria até 120kg estão definidas. Porque o campeão interino, Louis O'Gann, terá que unificar os cinturões com o Engano. Lá pra, sei lá, final do ano ou início do ano que vem. Ou seja, John Jones e Steve Mjotit não terão as suas chances até, sei lá, de repente, meio do ano que vem. Então, no caso deles, vale pensar em pegar uma luta antes. Sobre o casamento Gunn vs. Louis, pra mim, o francês é muito favorito. Aliás, não só pra mim, nas casas de apostas, ele já aparece como favorito na proporção de 3,5 pra 1. Gunn me parece superior em praticamente tudo. É maior, mais rápido, se movimenta melhor, tem preparo físico superior, é striker bem mais técnico, com arsenal mais vasto e, claro, só não pode engolir a seco aquela pesada mão direita no queixo. Mas isso é coisa que nem no Muay Thai, nem no kickboxing profissional e nem no MMA aconteceu. Se ele, o Gunn nunca foi nocauteado. Ele terá basicamente o trabalho de driblar esse powerpunt do Louis, e pra quem gosta daquela matemática do MMA, aliás, lembrem-se que Louis foi absolutamente dominado pelo karateka Alexander Volkov por 14 minutos e 50 segundos, até o Russo, com a luta ganha, tentar uma ajoelhada de encontro com a guarda baixa e acabar nocauteado nos 10 últimos segundos. Mas Gunn, em contrapartida, fez 5x0 no Volkov, na opinião de dois jurados, sem passar qualquer tipo de susto. Vale lembrar também que nessa série de 4 vitórias consecutivas, que trouxe o Louis até a disputa do Cinturão, ele enfrentou 4 grapplers. O último striker no currículo dele foi o Junior Cigano, que o nocauteou, sendo que o Cyril Gunn nocauteou o Cigano também. Enfim, pra mim, aqui é 65x35 Gunn. Se no último domingo lancei uma resenha aqui no canal dizendo que ele era o único com alguma chance de bater o Francis enganou no curto-médio prazo, pode muito bem ser que essa chance chegue ainda em 2021, mais cedo do que tarde e sem depender da negociação entre o UFC e John Jones. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre essa notícia surpresa, bomba, né, do Cinturão Interino do Peso Pesado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Aos membros do canal, aviso que essa quinta-feira, 8h30 da noite, 20h30, quinta-feira, teremos a live dos membros. Eu e o Lucas Carrano vamos bater papo com vocês aí por uma hora, responder tudo o que vocês quiserem e sortear as seis camisas desse mês. Então, membros do canal, já anotem aí na agenda, 8h30, quinta-feira, 8h30 da noite, né, sendo que sexta-feira tem o vídeo exclusivo para os membros, né, que eu vou falar sobre o último livro que eu li e como eu trouxe os ensinamentos desse livro para o método de comunicação aqui do sexto round. Fechado? Ah, e não percam a minha resenha de ontem, né, eu falei sobre Brasil versus Rússia no NMA. A distância, que era muito grande, já não está tão grande e, para o futuro, a coisa está com uma cara feia, né. O exército de Fedora Emelianenko e Habib Nurmagomedov está se aproximando do nosso esquadrão brasileiro. Para entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.